A minha vida, ela se confunde com o esporte, com saltos ornamentais. O esporte trouxe uma coisa muito bacana, que ela trouxe uma responsabilidade muito grande para mim desde cedo. Desde pequeno eu tinha essa noção de que eu preciso trabalhar para conseguir alguma coisa. É o esforço meu que vai me levar a algum lugar, o que eu quero? Eu quero isso. Então, a partir do que você quer, eu sabia mais ou menos o que eu precisava trabalhar. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho